Gente, eu ando isso aqui tudo, tá vendo? Aqui é a janela da minha cozinha, com área de serviço Eu venho por aqui, ó, tudo isso aqui pra vocês Pra estender a roupa aqui, gente Perto da casa da vizinha Eu tenho que andar isso tudo pra estender a roupa, gente Mas tá lá minhas roupas, tudo na cordinha Gente, eu lavo meu cabelo, hidratei Ai, como eu tô me achando, tá lindo esses cachinhos aqui, aí Eu esqueci como é que as meninas acham isso aqui, gente Eu fiz esse cachinho Maluquice Maluquice não, tá bonito Tá certo aí, hein, Momo Tá mil graus a comida? Quero mais O quê? Quero mais Só sai, se for, quantas colheres de feijão? Oito Oito colheres de feijão, teu peru É, e oito pedaços de gás, entendeu? Cuidado pra não se engasgar, meu amor Eu contou só um, por que você botou só um? Porque você só tem direito de comer um Cuidado pra você não se engasgar, viu? Não, tá tão delicioso Tá comendo também, mãe? É? Tá gostoso? Venha dobrar essas roupas, ajuda a mamãe a dobrar as roupas Venha Ó pra aqui, gente, ó Tá vendo? O tempo todo aqui, ó Tá dobrado Oxe, o que é isso aqui, meja a mim? Tá errado, rapaz, isso aí, rapaz? É o que, hein, mas isso aí? Também tá errado Tá errado o que aí? Tá errado o que aí? Ó pra aqui, ó pra aqui como tá isso aqui Ó pra aí Meu pai, tá aí, tá torto É, rapaz, você não tá vendo que o lado lá tá aqui por fora, rapaz? Ah, tá Tá errado o que aí? Mesmo assim tá errado, hein? Tá errado Mesmo assim tá errado Vai por mim, rapaz, vai por mim Tá errado, rapaz Tá errado, rapaz Pode tirar tudo aí que tá errado aí, velho Olha, meu pai Que se eu atirei Eita, meu pai, cuidado pra não quebrar também Ai, o que armação foi essa, hein? Ó, que loucura, mano Tá errado aí, velho Tô vendo aí que tá errado aí Só não olhar aí, eu tô vendo que tá errado Tá vendo? Sim, aí eu vou prender aonde aí? Só não olhar aí Aqui, ó E eu vou prender aonde? Aqui eu tenho que botar um parafuso aqui agora Ah, entendi